Tudo que sabe desce, tudo que entra sai Hoje você me vê, amanhã talvez não veja mais Tudo que nasce morre, tudo que vem se vai Hoje morreu sonho, toda mandelada vai Tudo que sabe desce, tudo que entra sai Hoje você me vê, amanhã talvez não veja mais Tudo que nasce morre, tudo que vem se vai Hoje morreu sonho, toda mandelada vai